Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje pessoal tá fazendo um canal mais um vídeo de Clash Royale. E bom, hoje eu continuo pensando que teve um novo desafio aqui no Clash que é o desafio das oito produturas. Eu já dou sete para um e faço só uma vitória pra gente iniciar esse desafio. E eu vou tentar ganhar aqui com vocês. Mas antes de começar, quem não é inscrito no canal se inscreva e deixe seu like no vídeo. E também não esqueça de conferir os links aí embaixo. Ok? Então, bora, bora jogar. Terminar esse desafio agora. Vamos lá, hein? Nossa, esse daqui é uma chata que eu achei. Ainda não, mas não é? O que é o mundo? O que é isso aí? Ah, não. Vamos mandar um mineiro aqui A gang Sabia Eu estive aqui com a letra I I I I I E A I E E E E E E e E que tem que ter o chame Uuuuulica Quase que deu errado aqui Tata o gigante Misture Chega Misture Notificure F1 Misture F1 Misture F2 F3 F2 aiê vou ganhar o desafio nossa merda cagao que cagao cara meu deus ceeeel acho que a gente ia perder mas ganhamos né a bandida que legal cara vamos abrir que a recompensa vamos lá pegar o ouro aqui e vamos abrir a coroa vamos lá oi oi temente não caiba não oi 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 oi